E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu estou de volta com um quadro que, cara, já faz muito, mas muito tempo que eu não faço aqui no canal. Que é o quadro É Verdade ou Mentira? Esse quadro surgiu bem no comecinho do canal e vocês curtiam ele pra caramba. Mas o assunto de hoje é bem, mas bem polêmico. Hoje temos um assunto que eu toda santa hora que entrava no meu Facebook ou no meu Instagram tinha uma publicação de uns quadrinhos da revistinha do Penadinho. Mas tá, Rafael, o que que tem de mais nisso? Bom, a publicação era uma conversa entre o Penadinho e a sua namorada. E eles estavam dando evidências de que o Penadinho poderia ser o Cebolinha e a sua namorada era a Mônica. Ah, mas Rafael, como assim poderia ser o Cebolinha? Bom, se você ler ali na metade desse quadrinho, você vai ver a namorada do Penadinho falando que ele, antes de morrer, falava errado e chamava ela de baixinha. E, cara, o único personagem no desenho, nos quadrinhos da turma da Mônica que fala errado e chama uma menina de baixinha é o Cebolinha. E se você continuar lendo os quadrinhos que foram postados na internet, você vai ter mais evidências ainda que o Cebolinha é o Penadinho e que a sua namorada era a Mônica. E isso antes deles morrer. Mas, meu amigo, se você acha que isso é verdade, você está completamente errado e essa imagem é completamente falsa. Mas relaxa que eu vou te explicar tudinho agora. Primeiramente, o nome deste quadrinho é Penadinho em A Verdade sobre as Pernas Curtas. Então, já sabe, né? Primeiramente, as postagens do Facebook e do Instagram lá não mostrava nem o título do quadrinho. E se você pesquisar na internet sobre este quadrinho, você vai já dar de cara com a verdadeira conversa deles. E tipo, não tem nada a ver com aquelas imagens que estavam publicando na internet. Se você ler a versão original, você vai ver que o primeiro quadrinho é eles conversando sobre o Penadinho e que a namorada dele está dizendo que ele mesmo sendo um fantasma, ele ainda é fofinho. Mas ela ainda fica imaginando quando ele era vivo e fica dando risada. E ele pergunta qual que era a graça e ela responde que era a falta de perna dele. Então, o Zé Vampiro aparece e diz que ele poderia ser um anão antes de morrer. Muito diferente da versão fake que o Zé Vampiro aparece dizendo que quando ele era vivo, ele era muito comilona. O que nos faz acreditar que ele poderia ser a Magali. Nossa, cara, isso ficou muito estranho, mano. Mas, cara, isso é tudo fake. Foi com certeza um cara que estava sem o que fazer e foi lá e inventou isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido agora. Se você ver essa postagem em algum canto da internet, já comenta que é fake e explica o porquê. Explica o porquê pra todos entenderem, ok? E qualquer coisa, recomenda esse vídeo aqui que eu explico muito melhor. Mas, bom, esse foi o vídeo. Um vídeo bem rapidinho só pra vocês entenderem mesmo o porquê que isso era fake. Eu estava entrando toda hora no meu Facebook e no meu Instagram e tinha a pessoa dizendo Oh, meu Deus, não é possível. Penadinho era o Cebolinha e a Mônica. É... estão tudo mortos, blá, 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 blá. Cara, isso aí é tudo mentira, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que está aí na minha tela o meu Instagram, o meu Twitter e o meu Facebook. Me segue lá que é muito importante, principalmente no Instagram que é a rede social com mais uso. Então, eu acho que é isso. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho